Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão E muito mais foi pedir no brinquedo E muito mais se amar com dois animais Foi mistério, segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar com dois animais Olha vagabundo e cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mistério, segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar com dois animais Foi mistério, segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar com dois animais Eu olhava vagabundo e cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais Carnaval! Oh, 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 oh Obrigado.